E aí Vamos lá Vamos Dessa vez Onde Paraguai pra Bolívia Eu esqueci de ver uma coisa aqui Mas eu vejo Agora rapidinho Deixa eu ver se tem aeroporto aqui Tem Opa Não Não Acho que não tenho Não 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 tenho Tá Então a gente vai levar o 340 1h30 de voo Outra vai ser essa An Efeito Efeito C�로 0,380 de voo 0,380 de voo E Undo Um O Vamos lá. 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 Vamos fazer uma espalda. Beleza. Beleza. Olá. Welcome aboard. Welcome aboard. Hello. Hello. How are you? Good evening ma'am. How are you? I'm doing good. Hello. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome aboard. Welcome aboard. Welcome aboard. Hello. Hello. How are you? How are you? How are you? Good evening. Good evening ma'am. How are you? Good evening ma'am. How are you? I'm doing good. I'm not going to do this route. You're crazy. Good evening. Look at this gamba. Good evening. Are you able to come over? Hi. Hello. Hello? Good evening. Obrigado. Caramba, esse carrinho vai lá junto. Departure vai ser pela 02, DCT. Arrival vai ser na 34, acho que 6. Vai ser ILSU. Departure. Departure. Departure vai ser ILSU. Departure vai ser ILSU. Departure vai ser ILSU. Chegou o ILSU ou ILSU. Não, 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 não. Ele é o ILSU. Pode ser. Mas você deve deixar o ILSU. Você pode ser ILSU. Eu já tenho o ILSU. 3, 4, 0 Deixa eu ver o atitude termo lá 1.200 1.200 1.200 1.500 Pronto, praticamente tudo isso aqui que eu precisava de volta Então, tchau, plano de voo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau. Tchau. E aí 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 Eita! Espera aí que eu tomei o olho Agora olha Olha! É... É... Tape-み-o ez스트... Entonces no entraste... Prove Mengenang �Beck... En 어떤 modo... Que reports serenite... Cheguntele... Levan... Eh eh... El republicanismo... Um... tämä... Pleno... locking... Vamos lá. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.